Osmar Rodrigues Rosa, de 42 anos, é suspeito de comandar a venda de armas em Aparecida de Goiânia. Ele estava no regime aberto respondendo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo quando foi preso novamente. Segundo a polícia, o criminoso é perigoso. A polícia chegou até o Osmar durante a operação Sentinela em Aparecida de Goiânia. Com ele, a polícia descobriu que ele tinha em casa esse rifle calibre .28 e essa droga que ainda não foi identificada. Seria uma droga nova, que eles chamam de café. Quem teria vendido a droga para o Osmar foi o Anderson Mendes da Silva, de 19 anos, que teve passagens pela polícia quando era menor de idade. Ele estava com um revólver calibre .38 e munições. Os dois homens foram presos em flagrante.